E falem meus amigos, estamos aqui hoje pra começar mais um episódio dessa série de Minecraft Sobrevivência Nesse mapa maravilhoso que nós estamos criando aqui com diversos episódios, construções, farms e muito mais E uma localização completamente nova do nosso mundo, de meu mundo em Minecraft Que é a nossa antiga série de survival galera E rapaziada, eu tô muito orgulhoso de como que esse mapa tá ficando, todas as construções nesse aspecto e formato novo aqui ó De Vila de Pinheiro, com essas casas montanhosas, esses telhados azulzinhos aqui, tá ficando muito bonitinho Mas meus amigos, como vocês conseguem tá lendo no título de hoje, hoje nós vamos trabalhar em uma farm de bambuzinhos automático Isso porque nós fizemos no começo do nosso mapa, pra quem não tá lembrado, uma farm de cana de açúcar também automática A gente vai criando farms aqui no jogo, pra quê? Pra gente conseguir gerar itens infinitos, por exemplo Ah Wills, eu precisava fazer comida no jogo, porque eu não tenho nada do que comer Aí o que eu fiz? Eu bolei aqui uma farmzinha que gera pra gente de forma automática Se a gente precisar fazer nada, cereja é infinita Então olha que bacana cara, a gente criou uma farm que gera pra gente um monte de baga doce Eita véi, o que você tá fazendo aqui meu irmão? E basicamente é assim que funcionam os conceitos das farms aqui dentro do jogo Vou até colocar isso aqui pra poder virar um pouco de farinha de osso aqui pra gente Porque cara, tá sobrando muita baga doce ó Vou deixar fabricando um pouco de farinha de osso aí, só de quebra Mas enfim meus amigos, há muito tempo atrás, nos primeiros episódios Nós bolamos uma farm de cana de açúcar automática aqui no nosso mapa Que é essa farmzinha aqui, que gera pra gente cana de açúcar infinita sem a gente precisar fazer nada E olha só que bacana o baúzinho mano, tá lotadinho de cana véi Tem muita caninha que tá aqui pra gente pessoal Porém, tem uma farm específica que vai ser muito útil pra um projeto nosso Que é a farm de bambu galera, a gente não tem nenhuma forma de produção de bambu automática aqui no nosso mundo E a gente vai começar a fazer isso aqui hoje Mas enfim rapaziada, pra quem não está lembrado, há uns dias atrás eu fui no bioma de jungle E busquei um pouco de bambu pra poder plantar aqui ó, na nossa praia Então isso aqui já vai economizar a gente um bom tempo A gente vai precisar ter que voltar no bioma de jungle pra conseguir buscar os bambus Porque a gente já tem bambu aqui na nossa ilha, tá? Eu só vou quebrar aqui nos talinhos ó Vou só quebrar os bambus aqui nos talinhos pra gente conseguir pegar de maneira mais rápida pra gente Olha o tanto que já gerou cara, é muita coisa pessoal E o engraçado também é que pra quem ainda conhece, a cana de açúcar ela só vai ter 3 de altura O bambu não, o bambu ele já cresce altão, olha o tamanho dele Enfim galera, pega aqui então já um pack de bambu, só é uma coleta bem rápida aqui Porque isso daqui já vai ser mais que o suficiente pra gente começar a fazer a nossa farm de bambus automática E rapaziada, o esquema é o seguinte Pra gente poder começar a fazer a nossa farm de bambus automática Ela segue o mesmo conceito nas outras farms, a gente vai precisar de um espaço Eu não quero fazer ela em local aberto até pra não ficar muito feio a região né Então eu vou usar aquele método tradicional de montar a farm dentro das montanhas Porque é uma forma mais econômica, limpa, bonita de se fazer Porque você não vê aquela coisa feia, aquele maquinário gigante né Fica escondidinho, fica bonitinho e segue o conceito aqui da nossa base Inclusive a gente montou a farmzinha no episódio passado ó Que é essa farmzinha aqui de trepadeira, chorona e trepadeira As trepadeiras do Nether todas na verdade Aí pessoal, que top demais essa farmzinha que gera pra gente aqui ó Muitas trepadeiras retorcidas Também temos aqui ó a farm de trepadeira chorona Mas antes de começarmos aqui na nossa farm Vou farmar aqui um pouco de madeira Pra gente poder craftar aqui mais alguns pistões pessoal Eu vou vir aqui então na nossa farm Vou pegar aqui um pouco de sapling Vou ligar aqui a bichinha E eu vou começar agora pessoal a botar essas madeiras aqui ó Pra crescer e acumular elas ali no canto Pra gente farmar essas bichinhas, bora lá Fechou rapaziada, terminei aqui então de farmar nossas madeiras Inclusive ó, já até fechou essa parede aqui E se eu não me engano aqui na frente também deve estar abarrotada de madeira Olha aqui o tanto véi Agora bora passar pessoal coletando tudo isso aqui Pra poder renovar aí o nosso estoque de madeira Olha o tanto de coisa véi Essa farm aqui é boa meia véi O negócio aqui não brinque serviço não Inclusive essa farmzinha aqui ela é facinha de fazer Se vocês quiserem o tutorial dela aqui no canal Basta comentar aí que eu tô pensando em fazer pra vocês Um videozinho pessoal vou ensinar vocês a como tá fazendo uma farm de madeiras simples Como essa daqui, beleza? E fechou rapaziada, coletei então já todas as madeiras Estou aqui com os recursos pra gente poder começar a fazer a construção da nossa farm de bambus E essa nossa farm de bambus vai ser feita exatamente pessoal Num cantinho aqui bem específico Hoje nós temos aqui um espaço vago Pra poder começar a fazer algum tipo de farm E na verdade, por que eu tô querendo montar ela exatamente nessa região aqui? Porque eu comecei um outro projeto há muito tempo atrás Um projeto secreto que vocês nem viram Na verdade eu comecei até a fazer um vídeo galera Só que eu vi que não tava ficando legal E eu acabei descartando esse projeto Na verdade não era que não tava ficando legal É que esse projeto ia demorar muito E eu deixei o vídeo em off pra depois continuar Só que eu acabei esquecendo desse vídeo Deletei o arquivo e enfim O projeto acabou ficando perdido Mas esse projeto pessoal comecei a fazer ele praticamente Aqui embaixo desse local Então eu vou tá aproveitando aqui embaixo Pra montar outra farm Que em complemento com essa farm daqui Vai gerar pra gente um outro tipo de farm, entendeu? Tá, tá meio confuso, eu sei Mas enfim A gente vai simplesmente pegar agora e você vai montar a nossa farm de bambus Exatamente aqui nessa região Vamos então pessoal cavar um espaço aqui pra baixo Pra gente começar a fazer o design e o layout Da nossa farm de bambus Nesse caso eu quero fazer uma farm de 15 bambus Pra cada lado Ou 16 né Então se a água vai trazer os itens por exemplo Pra cá Se a gente vai ter por exemplo Um baú aqui E os itens vai vir exatamente a partir daqui Então vamos ter que ter pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aí a próxima água cai a partir daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fechou galera Pessoal bora lá então Termina de abrir aqui então já o nosso espaço E o funcionamento aqui vai ser bem simples Tá, vou colocar um bãozinho duplo Pra poder guardar os nossos itenzinhos aqui atrás Aquele funilzinho de leve que vocês conhecem Aliás, vou tá utilizando aqui dois funis Ou só um já serve? Não, acho que só um já serve Porque agora eu vou começar a complementar aqui de bloco de terra Pra poder plantar os bambus Eu vou usar a areia Porque a areia é mais bonitinha que terra né Na verdade É, vou usar a areia pessoal Vou pegar aqui um pouquinho de areia No nosso estoque de areias Porque a areia eu acho que vai ficar mais combinante ali A areia é bonito né A areia com o bumbum Dá aquela sensação de praia E não sei o que lá Fica interessante utilizar Aqui ó, vou começar a gente tá colocando Oito areias aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Will's E por que oito areias? Porque oito pessoal É a distância exata que a nossa água vai percorrer Na verdade eu vou colocar um bloco a mais aqui ó Porque eu não preciso que a água caia exatamente em cima do funil Mas um bloco antes aqui já tá ótimo Eu vou agora pegar pessoal E levantar aqui ó Mais uma região Com mais areia Pra poder fazer aqui o segundo andar Da nossa farm de bambus Apenas por questão estética Vou também colocar areia nessa parte aqui de baixo Só pra ficar combinante Vou agora pessoal pegar aqui E colocar água também Na parte de cima Fechou Nesse caso vai funcionar da seguinte maneira galera Eu vou tá colocando um pistão aqui em cima Que vai passar quebrando todos os nossos bambus Então ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aqui pessoal também a mesma coisa E agora eu vou só fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo Olha só Fechou rapaziada Apenas por questão prática Eu vou colocar um pouquinho de areia Pra tirar esses blocos feitos aqui Aliás Eu vou tirar aqui o teto Vou abrir um espaço a mais de teto Pra gente conseguir colocar o nosso observador E também vou iluminar aqui pessoal Com alguns blocos de glowstone Pra nossa farm ficar um pouquinho mais clara tá Olha galera Vou trocar então agora Essa parede pedra Por madeirinha Eu acho que vai ficar esteticamente um pouquinho melhor né Fechou rapaziada Termina aqui então já de substituir Toda nossa parede interna Aqui da nossa farm de bambus Ficou até parecendo um caixote gigante Agora eu vou estar colocando aqui o sisteminha Que vai identificar sempre que esses bambus crescerem E vai ativar os nossos pistões aqui Pra derrubar eles na nossa correnteza de água tá Vou plantar então os bambusinhos aqui ó Pra deixar todos prontos aqui Pra poder coletar Fechou E pra esse nosso sistema funcionar Eu vou estar colocando os nossos observadores Apontados pessoal Nossa já cresceu esse aqui Caraca Apontados exatamente aqui atrás ó Então vou colocar um aqui Outro aqui também Posso colocar pessoal mais ou menos Eu acho um aqui em cima desse Aqui também Outro aqui embaixo na diagonal Outro aqui também E um pessoal aqui nessa ponta ó Fechou Eu vou agora simplesmente Quebrar esse bloco Tem cascalho aqui é sério Tá vou quebrar esse aqui Vou entrar com uma pérola E eu vou cavar que nem um ratinho Passando aqui por dentro de tudo E colocando um redstone Na verdade o observador antes E agora eu vou passar Passando um redstone aqui por cima Que vai ser a redstone responsável Por energizar todo o nosso sisteminha tá Ó mais um observador aqui Redstonezinha Cava aqui por cima Entra ali Mais um observador Continua seguindo com a redstonezinha Basicamente pessoal É assim que vai funcionar aqui Nosso ativador da farm de bambu Fechou aqui o último redstone Fechou galera Vixe marido Tô sendo atacado aqui véi Pro esqueleto flecheiro Dá pra lá Cabeja bola Eita pega Bicho doido véi Rapaziada Olha só que bacana então ó Quando um bambu nosso crescer E bater aqui na altura do observador Olha que legal 1, 2, 3 e pá A máquina ativa e derruba todos os bambus Nas correntezas de água Pode acontecer de vez em quando Algum bambuzinho lazarento Desse pistão aqui Vier parar lá do outro lado Porque a força é tão grande Que pode jogar o bicho lá do outro lado Galera Às vezes acontece Mas nem sempre Mas o que acontece Quando acontece isso Você pode acontecer algumas percas Igual essa daqui ó Então o que que você faz Pra conseguir evitar Esse pequeno probleminha Você pode pessoal utilizar Ou vidro Ou uma grade de ferro E fazer aqui como se fosse Pessoal uma parede Que vai evitar Esses bambus caírem aqui Pro lado contrário tá Bora então fechar aqui Pra ser uma parede de barra de ferro Porque daí Quando o pessoal empurrar Ele só bate aqui Já a única opção é cair direto Dentro da água Isso aqui é muito útil E evita bastante perca galera Bora lá Eita pega Outro lugar errado E bom mano Chegando aqui na ponta O nosso próximo passo É simplesmente fechar a farm Pra poder concluir Todo o nosso processo Fecha aqui de vidrozinho Bem maroto E voa lá pessoal Tá pronto aqui ó Nossa nova farm de bambus Automática Na nossa série tá Joguei um pouco Desses lixos aqui fora Que eu tô juntando lixo demais Na série Você tá doido Mas enfim ó Posso até colocar aqui agora Alguns bambuzinhos Só pra decorar um pouco do cenário Porque rapaziada Agora sim A nossa farm de bambus Tá 100% pronta Olha que legal que ficou pessoal Tá pronto aqui ó Nossa micro farm de bambus Automático Aqui na nossa série Top demais E essa farm aqui pessoal É uma farm útil E necessária Pra gente poder dar continuidade Em um outro projeto Aqui da série E que pode ajudar a gente A fazer essa outra farm Com excelência Galera Só que infelizmente Nosso projeto de hoje Vai ficando por aqui Concluímos aqui Mais um projetinho de farm No nosso mundo Lembrando Dá pra fazer essa farm aí Bem melhor Só você fazer muito mais Quantidades de pistão De farm sendo gerada Pra você conseguir dobrar Triplicar Ou quadriplicar Eficiência Mas pra gente Aquilo ali Já tá mais que suficiente Pessoal Se curtiu o vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra geral Um beijo no coração E tchau 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 Tchau